Em relação ao último treino, antes de embarcar para os Jogos Olímpicos de Barcelona, é um dos poucos treinamentos da minha carreira que eu tenho gravado, inteiro. Então eu coloquei mais ou menos 25, 30 alunos que eu tinha na minha academia na época, e só eu no meio, então eles vinham descansados e eu ia acumulando aquele cansaço, e eles se revezavam a cada um minuto, um minuto e meio, então era um ritmo forte, quando eles cansavam, eles encostavam, vinha outro descansado, e eu me lembro que eu fiquei na frente, ali, treinando com esses garotos, alunos, alguns eram mais adultos, mais da minha idade, por uma hora e 17 minutos. Eu tenho esse treinamento totalmente gravado, e num ritmo intenso. E eu me lembro que quando acabou, eu estava no meu limite emocional, o objetivo era realmente atingir esse ponto, porque a luta, mesmo sendo num tempo menor, a intensidade é tão alta, que às vezes, quando a luta é muito equilibrada, chega uma hora que acaba tudo, né? Acaba a parte física, a parte técnica, e fica só, eu digo, fica só a parte emocional, né? Fica só o coração ali dentro, né? E as coisas saem de maneira muito automática. Se você não estiver preparado para esse limite na hora da luta, para ultrapassar esse limite, tem gente que perde a cabeça, que se entrega, e quando... É aquele atleta que... Nós ultrapassamos esse limite, eu fiquei lá na frente, uma hora e 17, acabou. Eu me lembro que eu fui para a janela da academia, né? Que estava lá na frente, e fiquei lá uns cinco minutos sozinho, chorando, né? E aí, pensando que eu estava indo para a Olimpíada, o dinheiro que eu ganhava mensalmente era muito pequeno, era uma outra época, então eu já estava com quase 25 anos, e numa situação financeira difícil. Eu tinha um carro que estava quebrado na garagem de casa, que eu tinha ido fazer um treinamento em São Paulo, no Pinheiros, o carro quebrou, desceu de guincho, eu não tinha dinheiro para arrumar, e era um carro velho. Eu ia lutar a Olimpíada com um kimono emprestado, né? Porque os kimonos que eu tinha estavam todos velhos, rasgados, e eu queria ter um kimono legal para lutar a Olimpíada, então eu tive um aluno que me emprestou um kimono Mizuno dele, que era um kimono novo, inclusive. Eu pensava nisso tudo, e eu falava, caramba! Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a certeza de que mesmo com todo aquele sacrifício de treinamento, com todas essas dificuldades, que ainda assim, disputar os Jogos Olímpicos, valia muito a pena, e era a realização de um sonho, né? Mas, aqueles cinco minutos de choro foi para equilibrar e organizar todo esse pensamento. Ah, cara, o maior momento foi a minha vitória nos Jogos Olímpicos de Barcelona, né? Um momento mágico, em que passa muito rápido. Tem um momento nos Jogos Olímpicos que é um momento meu, que ninguém viveu, que ninguém viveu, que a imprensa não estava lá, que foi exatamente o período em que terminou o terceiro combate contra o argentino e, antes de eu vir para o combate contra o alemão, o do que é o mais. Foi um intervalo de aproximadamente uma hora e meia, uma hora e quarenta, em que eu saí da área de competição e me dirigi para a área de aquecimento. Lá você tem uma grande área onde ficam os atletas, na época tinham umas cadeiras, tipo umas espreguiçadeiras, e as televisões mostrando para os atletas que estavam na área de aquecimento a competição ao vivo, tempo real. Eu me lembro que eu tirei o kimono, botei um agasalho, deitei numa dessas espreguiçadeiras e botei uma toalha no rosto. E aí era o momento que eu pensava assim comigo, né? Passou tudo pela minha cabeça, né? Então eu pensava assim, puxa, você já chegou até um ponto que está ótimo. Se você perder para o alemão, que é o atual campeão do mundo, ninguém vai falar nada, o cara é o atual campeão do mundo, eu pelo menos vou disputar uma medalha de bronze, quem sabe eu ganhe uma medalha. Os meus alunos que estão lá no Brasil assistindo vão falar, puxa, que apresentação maravilhosa, né? Então tinha esse lado que me deixava satisfeito até onde eu já havia chegado. E existiu o outro lado que falava assim, puxa, você já ganhou dele uma vez lá em 89, né? Estou no meu melhor momento da minha carreira, por que não posso vencê-lo novamente, né? Por que não posso ir adiante e ainda disputar a medalha de ouro? Quem sabe ganhar a medalha de ouro? E aquele foi uma hora e 40, onde tinha uma parte do meu pensamento que me levava para o lado pessimista, tinha outra parte do meu pensamento que levava para o lado otimista, e eu tinha que encontrar esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, eu lembrava da minha mãe e do meu pai, que estavam em casa. Naquele período também houve o falecimento do meu irmão, que era uma referência muito grande para mim, um ídolo, né? Então perder essa referência foi uma coisa muito difícil. Começamos em 72, juntos, por indicação do pediatra. Aliás, o pediatra indicou a mim que fizesse judô, eu tinha 4 anos e meio, e o meu irmão, na verdade, começou a fazer judô para me incentivar. Minha mãe conta que eu olhei, fiquei meio em dúvida se realmente fazia judô ou não, e aí ela conseguiu convencê-lo a iniciar no judô para me incentivar. E aí nós começamos juntos. E como a perda dele foi de maneira muito surpreendente, de uma hora para a outra, essa ruptura de convivência entre eu e ele, que era sempre muito intensa, foi de uma hora para a outra, eu não convivia com ele do meu lado, mas diariamente ele estava nos meus pensamentos. Às vezes eu tinha que conversar com alguém, logicamente eu não saía pela rua falando sozinho, mas no meu pensamento eu ficava ali, conversando muito com ele. Aquela uma hora e meia, uma hora e quarenta, foi mais ou menos isso. Esses foram os meus pensamentos. E eu posso falar para você que eu não me lembro de um outro momento da minha vida em que os pensamentos foram tão intensos e tão fortes e tantos e ao mesmo tempo. A luta semifinal, uma luta extremamente difícil contra o alemão Udo Kelmas, sabia que aquela seria a luta mais difícil daquela, da disputa dos Jogos Olímpicos, para mim. Mas não sabia que seria a luta mais difícil da minha vida. E foi. Foi. Eu nunca tive um adversário que tenha exigido tanto de mim. e falo que tive que utilizar na luta todo o meu desenvolvimento técnico, que foi adquirido, logicamente, foi aprimorado nos seis últimos meses de treinamento. Mas tudo aquilo que eu treinei ao longo da minha vida fisicamente foi colocado à prova naquela luta. Tudo aquilo que eu aprendi tecnicamente foi colocado à prova naquele combate. Eu me lembro que eu consegui um yuko ainda através de uma punição com 15, 20 segundos de luta. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi faz de conta que está zero a zero, embora eu tivesse a vantagem no placar. Por quê? Eu nunca fui um atleta de saber segurar resultado. Então eu lutei como se tivesse zero a zero, embora eu tivesse a vantagem no placar. Eu me lembro que quando eu tive um momento que eu já estava com a perna pesada, minha mão já não estava fechando direito, né? E eu olhei para o placar, faltava 1 minuto e 36 segundos, e eu olhei para frente, o juiz deu o rajime, que é o comando de reiniciar o combate, eu olhei para ele e eu pensei comigo, né? Puxa, se eu estou cansado, ele também está. Não é possível que eu esteja cansado sozinho, né? Então, eu só saio desse combate morto, porque eu não vou me entregar. E foi assim, naquele 1 minuto e 36 segundos restantes, eu puxei aquele fôlego, pressionei o adversário ainda mais, mas ele realmente era um atleta também diferenciado, que eu conquistei em cima do adversário, quando ainda tinha 15, 20 segundos de luta. E aí foi um momento mágico, porque... ao mesmo tempo que foi o momento que eu percebi que havia conquistado uma medalha olímpica, eu olhava para o adversário que eu iria enfrentar, e eu sabia que tinha totais condições de vencer, eu sabia que naquele momento eu era superior a ele, né? Superior fisicamente. Então, ao mesmo tempo que eu comemorava a medalha de prata, eu pensava, puxa, ainda tenho que brigar por essa medalha de ouro, porque dá para conquistar a medalha de ouro, né? Nós, eu não pensamos em colocar um ritmo de luta muito forte no início, pelo menos até os 3 minutos, tentar desgastar o adversário, o húngaro, o Josef Schack, e a partir daí, abrir mais o jogo e ir buscar os pontos que me dessem a vitória. Então, nesses primeiros 3 minutos, eu fiz exatamente isso. Eu cumprimentei o adversário, já fui caminhando para frente, imprimindo um ritmo forte de combate. Ele havia, ao longo da competição, tido lutas mais desgastantes, e aí ele começou a diminuir o ritmo de luta dele. Quanto mais ele diminuía, mais eu aumentava. Então, quando faltavam 2 minutos para o final do combate, ele já estava muito desgastado. Aí eu abri o jogo e fui conseguindo os pontos. Em nenhum momento, pensei durante o combate, puxa, a medalha de ouro está queimando na minha mão. Não, eu pensava em vencer o adversário. Eu estava extremamente concentrado. Quando o juiz fala sobre o Emadê, que é finalizar aquele combate que era o último, e aí nada mais tira de você aquela medalha olímpica, de ouro, né? Poxa, é um momento que eu tenho até agora, na minha cabeça, dentro de mim, aquele momento em que, de maneira natural, me ajoelho no meio do xiaijô, da área de competição, né? Só para você ter uma ideia. Eu me lembro que depois da competição, fiz o antidópio, teve entrevista coletiva, voltei à Vila Olímpica para comer alguma coisa e saiu para comemorar. Eu e meus dois irmãos do judô, né? Que é o Aurélio Miguel e o Wagner Castropil, que era o peso médio. Hoje é médico, inclusive, o Castropil. E nós saímos para comemorar. E eu me lembro que eles falavam qualquer coisa e eu ria, sozinho. Ria e não conseguia parar de rir, né? De tão feliz, de tão alegre, né? Eu comparo essa alegria ao nascimento dos meus filhos, que eu assisti o parto dos dois. É uma coisa que não cabe dentro de você, né? Nascer um filho. E aquela conquista teve um sabor muito parecido. São coisas diferentes, mas com a mesma dimensão. E, ao mesmo tempo, eu tinha um sentimento de tristeza muito grande, né? Eu tinha um sentimento de tristeza porque talvez a pessoa mais importante que estivesse ali comemorando comigo não estava, que era o meu irmão. Então, é impressionante que eu acho que é difícil as pessoas passarem por um sentimento desse. Na mesma emoção, você ter os sentimentos de alegria e tristeza misturados, né? É difícil traduzir isso em palavras, mas é mais ou menos a emoção daquele momento. Na verdade, a primeira pessoa que eu saio da área de competição e que eu abraço é o Aurélio Miguel. Tem até uma coisa interessante, né? O Aurélio, quando ele sai da área de competição, lá em Seul, a primeira pessoa que abraça o Aurélio, e isso passa na televisão, eu não tenho gravado, infelizmente, o Aurélio tem, é o meu irmão. O meu irmão vem correndo e pula no colo do Aurélio, comemorando, pula a cerca, assim, vai no local que era dos competidores, né? Dos competidores daquele dia, né? Ele vai lá e abraça o Aurélio. E quando eu competi, a primeira pessoa que eu abracei na minha conquista foi o Aurélio Miguel. A primeira delas foi em 84, ver pela televisão, ao vivo, o Joaquim Cruz ser campeão olímpico. Ele nem sabe disso, né? Mas eu me lembro que eu era garoto, eu tinha 17 anos. Foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos realmente teve uma transmissão ao vivo em diversas modalidades. Até 80, em Moscou, a gente recebia as imagens do basquete e do futebol. O resto vinha dois dias depois, os melhores momentos. Ali não, foi ao vivo, aquela vitória dele. Todo mundo esperando em casa entrar ao vivo a hora da prova do Joaquim Cruz. E aqueles 800 metros, né? Ele e o inglês, se não me engano, o Sebastian Cole, que era o recordista mundial da prova. E, nossa, o Joaquim carregou ali naquela corrida uma nação inteira. E eu ainda vejo... me vejo na sala em casa uma televisão 20 polegadas colorida torcendo pelo Joaquim Cruz. Hoje, uma TV 20 polegadas é até pequena, né? Mas era o que existia na época, né? Outro fato que até hoje eu não consigo esquecer é a vitória do Aurélio Miguel. O Aurélio era diferente do Joaquim Cruz, né? Porque o Joaquim foi campeão, eu vi pela televisão, vibrei, mas eu não conhecia, nunca tinha estado com ele. o Aurélio não. O Aurélio, eu participei daquela preparação dele durante muitos anos. Eu, quando criança, ainda jovem, quando iria imaginar que alguém, algum brasileiro, iria conquistar uma medalha de ouro no judô? Meu Deus, era algo tão distante. E, de repente, ver alguém quebrando esse paradigma, conseguindo um feito desse tamanho, meu Deus, a emoção, a importância do Aurélio é essa. O Aurélio, ele conta uma história que ele estava num campeonato pan-americano em 83 e só tinha medalhão do lado dele, né? Caras de 26, 27 anos e acabou o campeonato, eles estavam lá tomando uma cerveja e chega uma hora que ele fala, ele com 19 anos, 20 anos, ele fala para os caras, não, mas... E cada um falando, né? Qual o seu objetivo no judô? Ele falou, não, eu vou ser campeão olímpico. Ele não falou nem ser medalhista olímpico, ele falou ser campeão olímpico. E aí, pô, quase apanhou, né? Todo mundo deu risada dele e tal. Em 88, ele foi campeão olímpico. Uma das meninas que estava na mesa, né? Ali, mandou uma mensagem, uma... Na época, uma carta, porque não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada disso. Relembrando a ele dessa história. Pô, me lembro, você, garoto, em 83, falando para todo mundo que queria ser campeão olímpico e todo mundo deu risada de você. Parabéns, você conseguiu. Nossa, eu falo isso, eu fico até arrepiado. É uma história que ele mesmo tem que contar, né? Mas, demonstra mais ou menos o que era, na época, sonhar em ser um medalhista olímpico. que era que era que era o que era que era ou somos cahó проект, desde o que era s extra choses. tudo tem ra que era ,